Vambora, vambora pra cima deles, menina do Tiki E aí, Diddy K, solta putaria pra ela Fazendo a hora, Zuka, fazendo a hora, Zuka A novinha safadinha vai descendo até o chão Rebolando com a ponta que ela vai descendo A novinha safadinha vai jogando com o pedido Pandeu a botão A novinha safadinha vai jogando com a ponta que ela vai descendo Desce pra 10 pat concentra Ah, Amy, Gracie E aí, namorão, eu entendi do carro,ñol O cara é feita O cara é feita O cara é feita O cara é feita O cara é feita